E aí pessoal, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui, tô filmando aqui no meu trabalho aqui, trabalho aqui na funerária Dá uma olhada nos caixãozinhos aí, ó Tô com meu brother Paulo César aqui Como é que foi aí, cara? Você botou falta de combustível, você colocou álcool na moto? É, a gente tava procurando um posto pra abastecer, mas de tanto rodar, procurando um posto pra abastecer, a gasolina que tinha acabou, né? Aí a gente parou no lugar mais próximo que tinha um mercado, a gente encostou lá e comprou álcool de mercado mesmo e colocamos Mas dá certo mesmo esse negócio? Funciona, álcool 92,4% funciona, não funciona é o 40% Beleza, então vamos ver como é que foi essa resenha aí, solta o vídeo Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute, just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air Aí tu sai de Brasília, vem aqui no Jei das Lais pra pegar a gasolina A gasolina que tu tem no tanque acaba e tu chega aqui e já acabou também Aí o que que nós vamos fazer? Costamos ali na padaria, né? Pegamos um álcool de... Que é flex igual o dono Ai, ai, ai É álcool também Chama, menino Quero ver o que é que não pega, mano Pega mais um, meu brother Que é flex igual o dono Vamos levar essa garrafa aí pra nós encher de gasolina ali na frente, mano O do Aza Norte, Aza Sul, Recanto da Zema, Samambá e nada de gasolina Acabou tudo, agora do jeito é usar álcool Esse nega é besta Quero ver se eu não chego agora lá, velho Que o nome é pro Piauí Que o Dolin de gasolina é chegar lá no Piauí Vai cortar zero vídeo todinho Tô aqui no meu trabalho aqui, que eu trabalho à noite aqui Isso aqui é meu brother, Paulo César Ele botou álcool na moto aí Como é que foi essa história aí, velho? Pode falar que eu toco depois Peraí que ele tá engolindo aqui Peraí que ele tá engolindo aqui